Eu pensei se colocasse o contador aqui, né? Não, vamos, vamos, Juni mesmo. Não entendi aí, Eugenício. O Saga come energia pra atacar sim. Ele come até 5 de energia. Aí quando ele não come as energias, ele gasta pontos de vida. Por isso que, pode reparar, no início da luta, ele fica sempre comendo os pontos de vida. Porque ele gasta suas 3 de energia e depois ele come mais 2 de energia que ele deveria gastar, né? Vamos ver quem que ele vai querer proteger aqui, ele vai querer proteger o Chaka, né? Mas a gente vai no chum? Eu sou que esse chum vai ativar a cura novamente, ao invés de enxorraçar. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Peguei, a força de escorpião. Vamos ver como é que tá esse cara. Ele tá de armadura de acesso, beleza. Só colocar um simbiótico aqui, não sei. Vamos lá. Não sei se tá aí o Pedro. Cadê o Pedro? Ele colocou ali, ó. Ah, não tem ninguém pra colocar pesadeiro aqui. Vamos ver se o Jelenina aqui o chum. Ah, infelizmente ele chegou ali no... Vamos lá, amigão. Deixa eu proteger aqui. Vamos já tentar eliminar esse chum. Ué, vai dar pra eliminar o Hada também, hein? Ah, deixa eu dar uma simbiose aqui. Nossa, agora foi foda, hein? Agora foi foda. Cara, Estreiei muito bem hoje, hein? Nessa conta aqui. O cara tá com quatro pontinhos, cinco pontinhos, né? Tá de roca, tá de roca. Ó, parou, né? Nossa, eliminou o meu Mila ainda, véi. Vamos lá. Vamos bater aqui, né? Ah, ainda o cara tem chance de vencer ainda, né? Tô fecha com uma porrada toca Foi, foi Estou bem Estou bem, Milo, rapidinho Esse time gostei, gostei Bom, eu nem me artei O que a gente vai fazer? Vamos ter que mudar de time Vamos ver se dá pra usar o time de Milo O time é esse aqui Aí foi o time que eu queria fazer Esse combi aqui, mas ainda tô com preguiça Talvez quando pegar uma imortal, sei lá Essa loura é do demônio Agora a comandante Pandora Que flopa, mas pelo menos meu cano Ficou na frente dela Deixa eu já colocar aqui no chino Quero dizer, ele flopou Ué, o Flagello jogou, velho Como assim o Flagello jogou? Meu cano já havia jogado O Flagello já joga, já Nesse jogando depois? Que loucura esse Flagello, hein O Flagello é ladrão mesmo Ah, o Shun já apareceu? Ah Tô aqui em você Tô aqui em você É, mas pode parar de atacar, né Fazendo, por favor Caramba, velho O que que é isso, cara? Ele vai dar um ultinho já no meu guio Ah, pensei que ia parar de jogar mais não Ah, deixa eu pensar aqui Beleza Melhor pra proteger aqui Ó, tô com 4 de energia Até que eu tô com energia pra caramba aqui, né Quer dizer, como a pessoa tá com o primeiro kill ali, eu não sei Onde a Grolenda? Toma mais dano aí todo mundo Agora vamos esperar o milho dele jogando Já jogou Bela participação da rodada 2 Ah, eu ganhei da Comandante Pandora Finalmente Galera, vocês tem que ficar alegre Enquanto você ganha desse demônio Nossa, a Comandante Pandora é desportável, velho Não adianta, não, cara Não adianta Ah, já desesperou Já desesperou já E ó, curei tudo de novo, cara Curei tudo de novo Que loucura Deixa eu bater aqui, ó Os caras nos fomos aqui também Deixa eu dar um ataque aqui do Kano Pra falar que ele jogou, né Falar aqui também Que a minha Juni jogou, ó Tapinha Fechou, né Fechou, né